Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui um pedacinho do asfalto que o prefeito fez agora Deu uma reformada na primeira rua aqui da Aragás, que é a rua Bruno Pereira Valores Aí eu tô sempre mostrando pra vocês o serviço que a prefeitura também faz E com certeza ele vai continuar o asfalto pra cá Essa é a minha rua aí, tá vendo? Pra vocês verem Aí ó, ele já fez a parte lá Aí depois, por causa das águas, ele tem que terminar aqui Tem essas mimas aqui pra cá, gente, ó Ele vai pra seguir o asfalto novo, né? Mas por enquanto, tá lá Aí vamos dar uma olhada, eu vou mostrar pra vocês, ok? Valores Então eu vou lá no meu irmão serrar o café dele, gente Aí eu vou mostrar, como eu tô sempre mostrando alguma coisa pra vocês Vamos dar uma olhada primeiro, né? Vamos lá Aqui é muito legal, gente Vai pra vocês verem Ó, ele fez o asfalto aqui, ó E a caixa com o nome federal na esquina A rodatória Esse é o asfalto novo que ele fez agora por cima aqui, ó A cidade aqui, gente, é um paraíso Aqui, ó, direto que vai no Rio Araguaia Vamos mostrar pra vocês Primeiro, vamos até lá Vamos mostrar também aqui Eu tô indo lá no meu irmão serrar o café dele, gente Mas aí eu vou dar uma olhada aqui Mostrar pra vocês um pouquinho do Da rampa aqui Aqui é um paraíso O Rio tinha enchido bastante, ó Olha aí pra vocês verem Esse é o Araguaia É o Rio na esquina de casa Aqui é a rampa Esse é o assalto novo que o prefeito fez Vamos dar uma olhada no assalto que ele fez Esse aqui, gente, tá até lá na É a esquina de lá, né Coisas que outros prefeitos já passaram até por dois mandatos E aqui continuou a mesma coisa E o Ricardo Galvão Entrou agora na prefeitura e ele tá restaurando Algumas ruas de Aragás e Goiás Ó, o assalto ficou bacana, gente Esse pedaço aqui, ó Agora aqui ele não fez mais, gente Por causa do... Aqui é de broquete, ó Brocos, né Também, gente, vamos dar uma olhada aqui nesse paraíso aqui Aqui... Ó, divisa de estado E acho que é o Rio Araguaia Acho que é o Rio Araguaia A cidade aqui é turística Aqui é Pontal do Araguaia Pontal do Araguaia Aqui já é Barra do Gaça Aqui nós estamos atravessando a ponte do Rio Gaça Aqui é o Rio Gaça Cidade turística Barra do Gaça, Mato Grosso Muito legal, gente Muito legal, gente Aí Hoje tá bem tranquilo o movimento Porque... Domingo, né Mas... Ontem à noite tá muito agitado Muito pôrvendo aqui Aqui é Pontal do Araguaia Aqui é o Pontal Gente, agora estamos parando aqui Chegando na casa do meu irmão Gente... A praca lá, ó Praca de... Araguaia Canchorel Araguaia E a Taquari É isso aí Mostrando um pouquinho da... Da cidade, né Um pouquinho pra vocês Depois nós vamos ver outras coisas Ok? Abraça todo mundo aí Não tem alguns lápis que não Meu Deus